Olha aí que você nem viu e o Natal já chegou, mas eu como sou um bom amigo, eu não vou deixar logo você chegar despreparado na festa, né? Então é o seguinte, hoje aqui eu vou te ensinar um drink que ele é delicioso, que ele é super prático de fazer e ele é perfeito pro clima natalino. Só que, ó, logo depois da vinheta, né? É de engolver o caralho! Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui no canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. Hoje eu quero te ensinar esse coquetelzinho aqui que é super simples de preparar, só que você tem que ter aí uma certa manha pra fazer, um certo cuidado pra ele ficar perfeitinho com todas as notas bem equilibradinhas, beleza? Então vamos pra preparação aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é gelar a nossa taça, tá? A gente vai utilizar aqui uma taça copa de balão. Se você não conhece bem sobre taças e copos, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo aqui no canal bem recente, onde eu te ensino sobre todos os tipos de utensílios, copos, taças de bar, tudo que é principal no bar pra usar de equipamento, eu te ensino nesse vídeo, tá? Clica aí, vamos preparar o nosso coquetel. Como eu disse, primeira coisa, a gente tem que gelar a taça. Por que a gente faz isso? Porque se a nossa taça tá muito quente, uma taça principalmente desse tamanhão aqui, quando a gente coloca o nosso gelo, o nosso coquetel aqui dentro, ele vai ter uma troca de temperatura com o vidro que tá quente e vai derreter muito mais esse gelo. Derretendo mais o gelo, ele insere mais água no seu coquetel e você não quer isso, você não quer um coquetel todo aguado, né? Então, vamos já começar a nossa preparação colocando bastante gelo na nossa taça. Ou se você tiver espaço no freezer, deixa no freezer uns dias antes aí, as taças, pra utilizar depois, beleza? Tudo geladinho. Vamos que vamos. Vamos lá, já coloquei gelo na minha taça, eu vou deixar ela reservada aqui. Vou girar um pouco o gelo dentro da taça aqui, isso vai fazer com que o gelo troque temperatura com o vidro e deixe o recipiente mais geladinho preparado pro meu coquetel, tá? Depois eu vou descartar toda essa água que tá formando esse degelo aqui no fundo, tá? Então vamos seguindo aqui. Vamos pegar uma coqueteleira de Boston, usar a minitinha aqui e jogar dois pedacinhos de gengibre, tá? E são pedacinhos mesmo, bem finos assim, não pega pedaço muito grande porque um exagero no gengibre pode acabar com o seu coquetel, tá bom? Então, lá pro fundo da sua minitinha e vamos começar a colocar os ingredientes líquidos aqui dentro, sem gelo ainda, tá? Vamos pegar aqui, ó, xarope de morango, esse aqui é um xarope artesanal de morango que eu já ensinei aqui no canal, tá? Tem vídeo aqui no card também pra você aprender. Então, ó, vamos colocar aqui 20 ml. Maravilha! Próximo ingrediente, suco de limão, tai chi, fresquinho. Eu vou utilizar 20 ml também. Bele! Próximo ingrediente vai ser o gin. Eu tô utilizando aqui um bifiter, você pode utilizar o gin que você tiver, tá bom? Vamos adicionar aqui 50 ml. Beleza! Por que que eu ainda não coloquei o gelo nesse coquetel aqui, nessa coqueteleira? Porque eu queria botar todos os ingredientes líquidos juntos com o gengibre pra eu poder vir agora aqui, ó, e macerar esse gengibre. Eu quero macerar pra que esse gengibre solte o sabor nesses ingredientes líquidos, já comece a misturar. Não precisa macerar demais. O gengibre, a gente já vai bater ele com o gelo aqui dentro, isso já vai fazer com que o gengibre leve umas porradas aí dentro e já comece a soltar mais sabor. E agora, vamos pro gelo. Bastante gelo na coqueteleira, quanto mais gelo, menos dê gelo, certo? Colocamos bastante gelo, vamos fechar isso aqui, bater. E agora vamos checar isso aqui muito bem. A ideia aqui é botar bastante energia nesse shake, que é pra poder exatamente o gengibre levar umas porradas e poder soltar mais sabor. Então vamos lá. Legal, bati muito bem aqui, ó, já tô sentindo minha mão super gelada, é o momento que tá perfeito aqui pra poder abrir a nossa coqueteleira. O cheirinho já tá excelente. Ó, a nossa taça que a gente deixou aqui gelando, ficando preparada, a gente vai pegar ela aqui e descartar o gelo. Aliás, descartar o de gelo, né? A água que se formou aqui, conforme a gente colocou o gelo, ele trocou a temperatura com o vidro. Então, ó, tira bem essa água, temos uma taça gelada, sequinha, cheia de gelo. Vamos lá. Com o nosso strainer, vamos pegar aqui e adicionar todo o conteúdo da coqueteleira aqui pra dentro. Olha que cor linda. Maravilha. Quase pronto. Vamos adicionar agora folhinhas de hortelã. Se você tiver com a hortelã bem grandona, como a minha aqui, ó, como você pode perceber, você vai utilizar por volta de umas 5 folhas, 6 folhas, se tiver menorzinha, pode utilizar umas 8 folhas tranquilamente, tá? O que a gente vai fazer é ir colocando, distribuindo elas próximo do vidro aqui da taça, tá? Vou colocando aqui no cantinho. Lembrando, se você não tem uma taça como essa, use um copo grande, não tem problema, não se prendam a detalhes. Não deixem de fazer o coquetel de vocês por causa de detalhes, tá? Vamos adicionando aqui. Uma colher eu vou enfiar ela um pouquinho mais pro fundo. Aê, legal. Maravilha. Água tônica agora. Vamos abrir. Adicionar aqui. Água tônica a gente sempre adiciona, sempre joga ela bem em cima do gelo, tá? Pra evitar que ela espume demais e perca muito gás. Então vamos na manha, jogando em cima do gelo. Olha que beleza. Ah, maravilha. Agora, com uma colher bailarina, a gente vai mexer isso aqui, mas com muito cuidado. Gente tônica, não fica se mexendo demais, não fica misturando demais, senão você prejudica o gás da sua água tônica, tá? Então, ó, na manha, vamos jogando as folhas de hortelã lá pra baixo. Aê, olha que beleza. Show de bola. Nosso drink já tá quase pronto. Vamos adicionar aqui, ó, pra finalizar ele, um raminho de hortelã, com um ramo bem bonito, saudável como esse, vai ficar mais legal, tá? Coloca na palma da mão, dá um tapa seco, que é pra ele soltar o aroma mais facilmente. E vamos adicionar aqui no cantinho da taça. Olha que coisa linda. Ainda não finalizamos, tá? Vamos adicionar aqui, ó, um morango bem saudável, bonitão e bem lavado. Tirar a parte de cima. E vamos picar ele em vários pedacinhos e jogar esses pedacinhos lá pra dentro. Deixa eu cortar aqui na minha tábua que é mais fácil. Eu já mostro pra vocês ele pronto. Beleza. O que você quer é isso aqui, ó, pedacinhos de morango, certo? Que é o que a gente vai começar a adicionar aqui pra dentro. A gente vai jogando. Vai acomodando eles bem separados aqui. Com uma colher bailarina, a gente pode agora, empurrando eles pra dentro, pra baixo, morango, ele é uma fruta que boia, então ele vai ficar teimando e vir pra cima. E a gente quer ele bem espalhadão, dessa forma aqui, tá? Deixa eu trazer a folhinha pra cá também. E esse, meus amigos, esse aqui é o drinquezinho de Natal que vai apaixonar todo mundo na sua festa. Pode confiar em mim, chega com esse drink lá que ninguém nunca mais vai esquecer de você. O aroma dele é sensacional por conta da hortelã que tá aqui, a hortelã saudável, bem bonitona. Ah, o gin também super aromático. Esse drink maravilhoso, hein? Vamos provar agora, vamos parar de enrolação, né? Hum, hum. Hum. Um drink hiper suave e hiper complexo no paladar. Quando você vai tomando e depois que você engole, espera um tempinho, você começa a sentir as notas do gengibre que vem com uma certa picância, tudo super bem equilibrado. Ó, é um drinkão profissional, totalmente descomplicado como tem que ser aqui no canal Showtime, não é mesmo? Então é isso, minha gente, não deixa de me seguir aqui no meu Instagram que tá aparecendo embaixo da tela, onde eu posto conteúdo sobre coquetelaria quase diariamente. E eu tô sempre lá conversando com vocês, sempre com esse contato mais próximo. Então, um abraço, ótimo Natal pra você, hum. Ah, saúde. Tchau.